Let's turn Dolphins! All right, Dolphins! All right, Dolphins! Woohoo! How about those dolphins, huh? Miami Dolphins, Miami Dolphins. Cuidado pra não falar Miami, Miami, Miami. Woohoo! We're going to Miami! Hello, Miami! Dolphins. Dolphins significa golfinho, né? Dolphin é golfinho. E lógico, um estado que está no litoral tem tudo a ver. Ser chamado de golfinho. Não dava pra ser Colorado Dolphins. Não faz sentido. How about that coach from the Miami Dolphins? E o nome foi escolhido por meio de uma votação entre os torcedores. Honey, the Miami Vice soundtrack, really? A gente se fala em breve. Um abração. Tchau, tchau.